Fala galera, Espíritos aqui, eu estou aqui com vocês mais um vídeo e dessa vez é para ensinar a você como ter um personagem aí que funciona como banco de espectro, um personagem super útil para caso seu espectro morra e você consiga resumoná-lo quando for necessário, opção muito útil tanto no hardcore quanto no softcore, então você vai criar um personagem no PVP, o Mal Witch e vai resetar a peça V3 e seguir diretamente para o notable que te dá mais um no número máximo de espectros. Para conseguir o espectro que você precisa, você tem duas alternativas, a primeira é digitar barra global 6666 espaço em, daí dá um enterzinho, ativa aqui o chat global e daí você pode procurar o espectro, por exemplo, look for, que é o LF, primal crush claw, espectro please, você pode digitar alguma coisa nesse sentido e daí eventualmente alguém vai te invitar para conseguir o espectro para você. Ou você tem algum amigo aí, BR ou gringo, pede para ele vir no seu hideout por meio, chamando ele para PT e daí é só ele chegar e usar o dessecret algumas vezes assim, daí você vai lá, usa também ou no próprio corpo dele, porque agora o espectro vai estar nessa instância do seu hideout, pressione o botão A para você selecionar o corpo no chão e aí você vai selecionar o primal crush claw, que é um, dá um raise espectro com o botão direito e o primal blister lord, que é o primal blister lord, que é o outro, cadê aqui, achou, pronto. Acabou, você tem os dois espectros que são úteis, né, para build detonated, mas pode ser qualquer outro espectro para outras builds de minion, por exemplo. Agora sempre que você precisar, você vai retornar nesse personagem aqui, né, caso no seu personagem oficial os seus espectros tenham morrido, você retorna, a única coisa que você precisa fazer é usar um dessecret no chão, relogar no outro personagem, porque daí é assim que você retornar nele, você, é, só de você chegar no seu hideout e utilizar o dessecret, você já consegue sumonar exatamente os mesmos espectros que estavam lá, né, então se eu chegar aqui e usar um dessecret, eu consigo selecionar aqui blister lord e crush claw ou quaisquer outros espectros da sua build. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado por assistirem e até a próxima.